Quanto tempo vai demorar um Amarilis para florir depois que tira o bubo da geladeira e planta? Olha pessoal, eu tenho essa experiência aqui que eu fiz para mostrar para vocês que eu tirei esse bubo aqui da geladeira, esses bubos aqui mais ou menos aqui eu tenho uns 20 vasos de bubo, que plantei os bubos do Amarilis Então pessoal, tirei esse bubo da geladeira depois que passou lá 45 dias e plantei todos esses, está vendo? Mais ou menos aqui 25 bubos em vasos individual esses bubos eu plantei aqui no dia 1º de julho hoje eu estou gravando esse vídeo em dia 5 de agosto então eu estou vendo assim 35 dias um está com 5, mais ou menos assim, 5 dedos de altura a arte floral, está vendo? Esse aqui é o maiorzinho que está vou mostrar assim para vocês verem outros estão com mais ou menos assim, 4, 3 dedos de altura, arte floral outros estão saindo arte agora, entendeu pessoal? 35 dias depois que plantei estes bubos olha, a maioria todas já está saindo arte floral eu digo que bem pouquinho, uns 3, é porque eu não contei ainda não saiu a arte, não saiu a arte, mas a grande parte já saiu a arte floral então pessoal, olha isso aqui está saindo aqui com duas artes 35 dias depois, eles já estão nesse tamanho e eu vou ficar observando para ver quantos dias que a flor já está aberta quantos dias vai demorar agora para esse bubo, para essa flor se abrir, esse botão então pessoal, mas eu já plantei antes e foi bem rápido, sabe por quê? porque agora é inverno, mês de agosto, aqui é frio então ele demorou, mas eu já plantei e dentro de 20 dias já tinha arte floral e outras até já com flor então eu entendi que varia aí pelo tempo no tempo frio ela, eu forcei, ela floria, essa aqui não faz parte desse grupo viu pessoal, estou mostrando aqui para vocês essa lindeza que eu sempre gosto de mostrar para vocês uma marilha esdobrada mas não faz parte desse grupo que estou mostrando aqui para vocês do tempo quanto tempo, você escrito aí que perguntou quanto tempo vai demorar depois que tira da geladeira então ela já está aqui nesse tamanho já há 35 dias que plantei vamos ver que dia vai florir, eu sei que vai florir uma depois outra, não vai florir todas de uma só vez uma está com a arte, só uma está com essa arte nesse tamanho aqui, a maiorzinha as outras estão assim e outras assim e vou mostrar para vocês aqui eu plantei, fiz o teste tirei o bulbo da terra já maduro plantei sem colocar na geladeira vou mostrar aqui para vocês essas aqui tá vendo? nenhuma tem arte floral não entrou em dormência, no inverno não adianta tirar o bulbo e plantar que ela não vai dar eu espero que na primavera que já falta um mês para a primavera, setembro mais de um mês que é a primavera aqui na Bahia 21 de setembro eu estou gravando até o dia 5 de agosto nenhuma tem flor essa daqui, não coloquei na geladeira tirei, platei no mesmo dia fiz o teste aqui não abriram, não tem botão valeu pessoal qualquer dúvida aí você que quer saber mais sobre as experiências aí do Amariles faça aí o seu comentário pergunte aí que eu estou fazendo aí a experiência para dizer a vocês o tempo certo para ter uma ideia aí não é uma um período assim 100% dizer a data certa não dá você vai ter uma ideia mais ou menos do tempo se for se você botar um bulbo na geladeira na primavera agora em setembro e você plantar eu acredito que em menos tempo ela vai sair a arte floral e vai dar flor porque a Amariles gosta de período quente período de calor eu forcei a dormência dessa Amariles plantei ela no inverno porque isso aqui é inverno frio elas estão saindo essas artes florais mas elas não saem assim bem vigorosas como se fosse na na primavera porque elas estão no inverno elas estão com frio valeu pessoal comente aí você que não se inscreveu se inscreva você que não você que já se inscreveu aí compartilhe o vídeo dê o seu joinha fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau